Eu sou Simone Pena Firme, eu sou doutora em Biologia Marinha e atualmente sou membro, assessora da Catedral Nesco para a Sustentabilidade do Oceano no contexto do grupo de engajamento Oceans 20 e também trabalho assessorando o Comitê Rio G20 na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O lançamento do grupo de engajamento Oceans 20 tem uma relevância muito importante nessa janela de oportunidade que nós vivemos agora dentro do G20. Nós viemos de uma troika que começou na Indonésia, passou então Indonésia, Índia, Brasil, agora nós estamos na Índia, Brasil e África do Sul, ou seja, países do sul global, que tem o oceano como um palco muito relevante para as suas políticas sociais, econômicas, culturais, garantia de segurança alimentar, importância do oceano para as questões climáticas, então temas voltados para a adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, a questão do planejamento espacial marinho e como isso é fundamental principalmente para os países em desenvolvimento. O grupo Oceans 20, esse grupo de engajamento que surge nesse momento tão peculiar dentro desse roadmap da presidência brasileira em 2024, em que o Brasil, além de ter a presidência do G20, também vai sediar a COP30 em 2025 e a presidência do BRICS também, é um momento e uma janela de oportunidade fundamental para que a pauta oceânica seja de fato colocada no palco global. O oceano, ele tem uma importância, como eu já disse, muito grande em diferentes setores da sociedade e é muito importante que essa temática esteja dentro do palco do G20, caminhando pelas trilhas de finanças, pelas trilhas de xerpas e nesse contexto, a criação desse grupo de engajamento é algo histórico, é um marco e um legado, que a gente acredita que vai ser de fato um legado, não só durante a presidência brasileira, mas que o Oceans 20 tem uma vida longa, que isso se perpetue nas próximas presidências dos próximos países nessa presidência rotativa do G20. A mensagem essencial para os chefes de Estado do G20 na temática oceânica é que o oceano é plural, é preciso escutar as diferentes vozes dos oceanos, principalmente do sul global, durante esse momento histórico em que nós vivemos.